E aí, tudo bem? Bom, já faz alguns vídeos que a gente está usando uma máscara diferente, não sei se vocês chegaram a notar ela. É uma máscara de leão de ferro, assim, né, bem louca, e ela é por drop, que você pode pegá-la aqui nessa instância Naryu Temple. Naryu, Naryu Temple, acho que é essa a pronúncia, né? É bem interessante, se você vier aqui com níveis bem mais altos, você vai fazer ela rapidinho, coisa de um minuto e meio, dois minutos, não é o primeiro chefe que derruba, é o último leão de ferro lá de trás, e é RNG, né, RNG. Então é por sorte, tem que entrar várias vezes para tentar dropar. Eu consegui pegar ela na quinta tentativa, eu vi pessoas que falaram que entraram 300 vezes e não conseguiram pegar, mas eu acho que isso foi no início do jogo e já foi balanceado, né, para ficar menos complicado de pegar. E aí, é um item interessante para você colocar. Você pode equipar, se não me engano, até três itens, para poder customizar aí o seu personagem. E eu vim mais para falar sobre isso. Então vou indo nessa. Dê um ok se você gostou, deslike se não gostou, e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho